Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais um tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, hoje eu vou demonstrar como atualizar o seu aparelho Motorola, no caso meu aqui o Moto G5S Plus, mas isso serve para outros aparelhos, para a versão do Android pura da Google, é o sistema operacional puro, o Google Pixel, é uma custom ROM personalizada, que alguns dias atrás eu fiz até um tutorial de como baixá-la, é muito legal mesmo. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, se já não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, marque-se de notificações, dê o seu like para fortalecer, que isso é muito importante, né, que você dê o like, né, para que esse vídeo vá para mais e mais pessoas e deixe seu comentário aí abaixo, né, para fortalecer o trabalho, beleza? E vamos lá, vamos botar, enfim, aí eu vou deixar alguns outros tutoriais aí abaixo para dar uma diretriz melhor para vocês do que deve ser feito, né, tipo instalar TWRP, tem um tutorial, instalar uma outra ROM, também tem tutorial aí, né, e esse aqui vai ajudar também, né, eu já instalei o Android 11, né, já instalei a TWRP, a TWRP é uma recuperação personalizada, a qual você pode utilizar para instalar versões do Android, do sistema operacional Android e outras ferramentas, né, com permissões de super usuário, digamos assim, né, você consegue fazer o, a, a comunicação entre a parte do kernel com a parte de, das aplicações superiores, né, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores não, porque é um pouquinho complicado, essa parte técnica, vamos lá, eu tô aqui na, aqui é aquela, aquela pastinha que eu sempre uso, né, aqui é o, é, adb and fastput, portable, né, ou portátil, eu gosto muito dele, de usar ele, tem uma versão instalada, mas eu prefiro esse aqui, aqui você vai tirar toda a seleção, né, para você, vai para o primeiro arquivo, uma vez, sobe de novo, e tira a seleção com o control barra de espaço, beleza, aí, você dá um aplicações, testo menu, pressionar S para, para ir para o prompt, aí abriu o PowerShell aqui, né, e aqui você dá um CMD, dá um Enter, beleza, galera, eu tô com o Android 11, né, aí eu vou digitar um comando para mim ir para a TWRP, né, e aí por lá eu vou instalar o, a Pixel, né, o, o, o Android 10 da Pixel, que é uma versão que tá bem mais estável do que esse Android 11, tá gastando muita bateria no meu Moto G5S Plus, beleza, mas esse tutorial aqui serve para várias marcas, né, e para vários modelos, beleza, é, vamos lá, é, o comando, o primeiro comando a ser redigido é aqui, ADB, 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 REBOOT, R, E, B, O, O, T, ESPAÇO, aí o Recovery, né, que é lá, para ir lá para a TWRP, R, E, C, O, V, E, R, Y, Recovery, beleza, aí dá um Enter. C, Userswag, N, Desktop, Instalação da RAM, Herramientas, ADB, Platform, Tools, Maior. E aí, aguarda um pouquinho, ó, e pronto, já entrou na janela da TWRP, né, da recuperação personalizada TWRP, e agora, aqui, né, você vai, para poder fazer o que eu falei lá, da comunicação, você vai ter que dar um ADB-XAU, né, que é para liberar as permissões. A, D, B, ESPAÇO, S, H, E, L, E, L, XAU, ESPAÇO, E, ENTER. Sander, barra número. Pronto, já está aqui, né, no prompt da TWRP, é, no console da TWRP, digamos, né. Aí, aqui, eu vou dar todos os wipes, né, é, TWRP, aqui, os comandos são todos com TWRP no início, os, por exemplo, TWRP, là, o wipesystem, né, que é W, E, P, W, I, P, E, né, espaços, S, 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 YS, S, T, E, M, ESPAÇO, e dá um Enter. T-W-R-P WIP SYSTEM Formata mais ordinal masculino Mais o sistema usando o Q2FS Com clube mais exclamação invertida Do arquivo de script de processamento Feito Sanders Barra número Beleza É, já formatou o sistema Agora vamos limpar os dados T-W-R-P Espaço T-W-R-P W-I-P É Espaço Wipe Aí data D-A T-A Espaço Data T-W-R-P WIP DATA Limpando os dados sem limpar Barra data Barra media Com clube mais exclamação invertida Do formata mais ordinal masculino Mais o Ocache Usando o Q2FS Com clube mais exclamação invertida Do arquivo de script de processamento Feito Sanders Barra número Vamos dar o... O IPCache agora, né? T-W-R-P Espaço T-W-I-P W-I-P É Espaço Wipe C-A-C-H É Espaço Cache T-W-R-P WIP Cache Formata mais ordinal masculino Mais o Ocache Usando o Q2FS Com clube mais exclamação invertida Do arquivo de script de processamento Feito Sanders Barra número E o Dalvik, né? Que é pra concluir T-W-R-P Espaço Wipe W-I-P É Espaço Wipe D-A-L-V-I-K Espaço Dalvik T-W-R-P Limpando o Cache Comercial Dalvik Dalvik Cache Director Wipe Complete Arquivo de script De processamento Feito Sanders Barra número Aí agora baixa você dar um reboot aqui no... Na T-W-R-P Né? É... E o... Pra reinicializar a T-W-R-P Que o comando é T-W-R-P Espaço Reboot R-E-B O-O-T Espaço Reboot Recovering R-E-C-O-V E-R-Y Espaço Enter T-W-R-P Reboot Recovering Arquivo de script De processamento Vou fazer Sempre devagar, galera Pra vocês entenderem, beleza? Aí é só aguardar o... Ele iniciar novamente na T-W-R-P Nova notificação de reprodução automática Moto Z2 Play Selecione para escolher o que acontece com este dispositivo Ele fica com o Moto Z2 Play, né? Aí que você pode gerenciar o armazenamento interno, né? Pela recovery, né? Pela recuperação É Vou abrir aqui o... Explorador de arquivos M Modo de exibição de itens lista Vastas M Dispositivos e unidades grupo expandido Moto Z2 Play linha uma coluna Modo de exibição Modo de exibição de itens lista Alarmos não selecionado Linha uma coluna Um um de dezoito Modo de exibição de... Aí estão os arquivos aqui E eu já coloquei aqui também, galera A Pixel, né? Que é a ROM que eu instalar Vou pressionar a letra P aqui Modo de exibição de itens lista Fictures linha 3Copê Fodcasts linha 4P Pichão Experience Sanders 10.0 Está aqui, né? E eu vou... Pressionar F2 em cima do nome Edição selecionado Pichão Experience Sanders 10.0 Vou copiá-lo Copiado para a área de transferência Como já fica selecionado Basta você dar um CTRL C Que já vai ser copiado Beleza? Aí vamos voltar lá No prompt No prompt da TWRP Aí aqui Como eu dei um reboot Aí você tem que digitar Habilitar novamente As permissões De... De kernel E de shell No caso ADB Espaço ADB Shell S H E Ele Ele Sanders Barra número Pronto Aí vamos lá Aí aqui TWRP TWRP Espaço TWRP Install Ou install, né? I N S T A L L Espaço E o nome do arquivo É só colar agora Com CTRL V Vamos lá Colar Sanders Barra número TWRP Install Pichão Experience Sanders 10.0 20.2001.120209 Oficial.zip E dá um Enter E aguardar Pichão Experience Sanders 10.0 20.2001.120209 Oficial.zip menor Instalando o arquivo ZIP Barra data Barra media Barra 0 Barra Pichão Experience Sanders 10.0 20.2001.120209 Oficial.zip Instalando o arquivo ZIP Barra data Barra media Barra 0 Barra Pichão Experience Sanders 10.0 Vintimidões 200 E 1.120209 Oficial.zip Verifica Mais ordinal masculino Mais U De arquivo Digeste Um Moting System Um Moting System, né? A gente tá montando O sistema nas partições Digamos assim Aí aqui, né? Depende do seu hardware Tanto do smartphone Quanto do computador, né? Pra velocidade aí Da instalação Né? É... E é isso Demora muito aqui A gente fazer um corte E depois a gente Continua Ah, galera Uma coisa também legal Que eu tenho que falar Sobre essa ROM aqui É que ela não precisa De gaps, né? Dos aplicativos da Google É que você Baixa e instala De forma Independente, né? Ela já vem Anexada Ou acoplada Ao arquivo Lá que você baixou Né? Por isso que ele é grande Tanto que eu até falei Isso lá no No vídeo Quando eu estava baixando Essa ROM aqui Né? Esse sistema operacional Do Android 10 Beleza? E... Mas é uma ROM muito boa Muito estável Dá de você usar No seu Tchau Pronto Já Concluiu a instalação Aí agora Aqui basta você Dar um TWRP Reboot Né? Que Você já vai Iniciar Com o sistema operacional Instalado Lá e com A versão do Android 10 Estável Em um aparelho Que só foi Até o Android 8 Né? É muito legal Isso aqui no Android Eu gosto muito, né? A possibilidade de você Fazer isso De você ter mais atualizações Do que O que a A marca Né? Te proporcionou Vamos lá É... TWRP TWRP Reboot TWRP Reboot Né? TWRP Espaço REBOOT Enter TWRP Reboot COMANDE IS REBOOT AND TER IS NOVALUE ARQUIVO DESCRIPT DE PROCESSAMENTO FEITO SANDERS BARRA NÚMERO C USERS LAGN DESKITOP INSTALAÇÃO DA HOM HERRAMENTAS ADB PLATFORM TOALS MAIOR E é E é isso Galera Né? Tutorial Feito Né? Depois eu Faço Faço a demonstração Da interface Da ROM Para VOCÊS Beleza? É... É só Configurar Lá Certinho E... Usufruir Dessa ROM Beleza? É... Não é sendo inscrito No canal Se inscreva Compartilha Esse vídeo Marca as notificações E... FUI!